Música Paulo, é com imenso prazer que nós estamos aqui nessa edição do NTU com a FETransport um importante evento no segmento onde a Marco Polo tem a liderança na fabricação no transporte urbano e no transporte rodoviário também É muito bom esses encontros, apesar de o transporte estar passando um momento bastante difícil falta de passageiro, enfim, essa crise toda institucional no país, crise política, crise financeira nós estamos atravessando um momento bem complicado e bem difícil Mas é importante que a NTU, nesses 30 anos que ela comemora hoje, 30 anos de NTU que ela faça um evento desse e possa mostrar a pujança dos produtos brasileiros e também do transporte brasileiro como um todo Nós temos aqui alguns produtos da Marco Polo nós estamos mudando aí o transporte de motores de emissão de gases para motores mais sustentáveis, com menos emissões e toda a parte de sustentabilidade a Marco Polo sempre se preocupou muito com esses itens saindo sempre na frente A Marco Polo é muito preocupada com a sustentabilidade, tanto na indústria, nas plantas de produção de carroceria quanto nos modelos novos que vão surgindo da parte motriz Hoje nós já produzimos carro a hidrogênio, nós já produzimos carro híbrido, elétrico e diesel, nós já produzimos carros elétricos, nós já produzimos carros a gás, nós já produzimos carros a álcool, a biodiesel, enfim Todas essas novas tecnologias que vão surgindo, a Marco Polo sempre se apresenta como pioneira nesses processos e faz as suas carrocerias em cima desses produtos Transporte rodoviário, o que nós temos aqui de inovação? Bom, nós temos aqui um double deck Claro que a feira não é tão grande assim, não dá para trazer todos os modelos Mas a gente tem uma gama de modelos de 60, 70 produtos rodoviários Mas o double deck hoje está sendo muito utilizado no Brasil principalmente por ter a condição de dar duas categorias para os passageiros Quer dizer, você pode usar uma parte de baixo leito, uma parte de cima convencional Ou vice-versa, ou leito turismo, ou uma leito cama Então a versatilidade de um double deck é muito importante para as empresas operadoras Além do que, eles também podem fazer com que sua operação fique um pouco mais econômica Botando em uma linha um carro que dê duas condições para o passageiro No transporte urbano, o que nós temos? Bom, no transporte urbano, mais recentemente nós lançamos a nossa linha de Viale BRT Que são ônibus especificamente para corredores É um ônibus super moderno, super bonito Nós ganhamos um prêmio de inovação com esse produto Concorrendo com outros produtos que não são ônibus na Alemanha Bom, nós temos o Viale BRT Nós temos o Torino, que é campeão de vendas É o ônibus mais produzido no Brasil Que é esse que está aqui, depois vocês podem ver Esse é um lançamento que nós estamos fazendo Torino S, que é uma derivação do nosso Torino Então nós temos o Torino, Torino S e o Viale BRT Esses outros estão lá fora porque não cabiam todos aqui Paulo Orso, que é o diretor comercial da Marco Polo Essa empresa 100% brasileira aqui O orgulho nos dá de ser uma empresa global Porque aonde tem estrada, tem Marco Polo Aonde tem passageiro e estrada, nós estamos lá participando E tentando fazer com que as pessoas possam chegar ao seu destino Com felicidade, possam encontrar as pessoas que gostam E possam realizar seus sonhos E aí E aí